Ninguém é obrigado a saber o que está acontecendo na arena de desenvolvimento sustentável. Mas é fundamental que depois que saiba, a gente comece a tomar as ações. Nós precisamos de atitude no mundo corporativo. Ficar indignado com as coisas e ter consciência de que você poderia ter feito alguma coisa e não fez, isso acontece todos os dias nas organizações. A gente percebe que as decisões são tomadas por pessoas. E essas pessoas têm que ter o seu nível de consciência elevado cada vez mais. A sociedade olha para a gente e nos cobra atitude como pessoa e nos cobra atitude como empresa. Como é que a gente gera valor por meio desses negócios que nós fazemos todos os dias, nos dois milhões de contatos que a empresa faz todos os dias? Geramos valor por meio de uma percepção de valor. Gerar o valor compartilhado é uma forma de levar valor para essas comunidades. A empresa vai ajudar a mudar o mundo, porque pode mudar. Esse é o grande desafio. Mas é muito divertido. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto